O jogo é... 4 mil, Maico, é? 4 mil, quem faz 7? Quem faz 7 só parece divergir, viu? 4 mil, quem faz 7, pessoal. Galera, o negócio é o seguinte, eu tô meio cansado de estar jogando com os meninos aqui, porque... pra vocês aí, beleza? Pra vocês assistirem o jogo. Estou jogando meio mal um pouquinho, mas daqui a pouco eu melhoro. O jogo quem faz quanto? Esse bolãozão aí é o meu, viu? Só pra você ficar esperto. Vocês devem fazer quanto? Quem faz 7. Não, moço, quem faz? Faz 7, vai. Não, moço, quem faz 8, vai, né? Não, moço, quem faz 8, vai, né? Não, não dá 7 a 1. Tem que caminhar toda hora. O quê? Eu vou matar, não sei o que eu falo. Não, não. Isso é desinscreve, menino. Não é coragem, não? Não é coragem. É, não é coragem. Tá valendo esse tratamento, né, mano? É coragem. Vamos lá. 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 Se você voltar aqui dentro, ela fica voltada para fora. Se você voltar aqui dentro, ela fica voltada para fora. Modo Snipe, né? Modo Snipe dá simbola. Se der tempo, quem faz quanto? Certo? Está 3x1. Meu Deus. Está quase no meio do caminho. O meu robô está voando. Olha. Saiu de dentro. Saiu de dentro. Tem que falar de sair de dentro. Tem que falar de sair de dentro. Não sei o que. Passa a bola para você mesmo. Deixar a linha 3x1 de tiro para o Mike. E desperdiça. Agora vamos pegar a troca de defesa. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu, esse cara tá usando o que mesmo, hein? Já considera ali, considera o Gugu, 3x2 é o placar do governo. É, 3x2 no meu lugar que sai esse aqui. Lembrando que é quem bate 7, pessoal. Tô quase no meio do caminho, hein? E eu tô com fome. Eu tô comi ali. Pô, será que foi comer? Pô, será que foi comer pra lá? Que comer aqui não falta não. Tem bom, tem tudo. Mas tá gravando a desrespeita não aí, vai pra lá. Se não... Ué, você falou de bola não é do seu peixe aqui, você tá malhando essa bola? Tem que entender não sei não. O negócio é esse. Fazer essa bola e dou mais carinho. Nele, né? Eita, mãe. Hum... Eu não matei não, mas deu um susto mesmo. Vai encaminhar som bonito, hein? Agora vamos ter aquela velha troca de defesa de 2, 2 criancinhas que não joga quase nada no bolinho. Qual foi a última vez que foi no torneio dele demais? Ah, não lembro não. 2x0. Guanabi. Guanabi, né? Quase tá a cara desse cara. Tu perdeu de 8x0 ou ganhou? Eu tô ganhou de 8x0. Guanabi, bolos? 100x1. Guanabi. Meu Deus do céu, mano. Tô me matando, velho. Isso é bola. Tô te juro. Tô me matando a bola, pegou de fim. Certo? Essa aí também eu vou matar. Virou de 10x7. Daquele pouco ele descalou, velho. Esse cara não sabe jogar não. Vira a noite. Esse cara é profissional. Todos eles são profissionais. Eu dou duas cartas. Quando eles vêm, você pode soltar a mão. Que esse cara malandro esquerdo, hein? Eu não sabia da igreja. 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 Você jogou aquele 5 cartas, hein? Duas, né? Duas, né? Lá é de 5. É o que você joga de 5, né? Lá é de 5, é. Aquele é de 2. Lá é de 5 menos. 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 Entretanto que se emplazar o vovô passou da metade. Passou da metade? 4 a 2. Aut challenges a Naraca! Olha o cara que ela tem umas mais bonitas aqui, hein? Tem. A decoração aqui é toda comida. Lá aqui é top. aqui é top e o dono é melhor que o local a gente enfila demais já pôr os bolos de leve ele tinha que puxar lá atrás encosta no placar o bairro 4x3 encosta no placar o bairro nada mais nada menos que Mike de Teixeira e Gugu Semedo é a força jovem da Sinucra os nomes que se destacaram mais ainda volta hoje ainda vai hoje ainda é não tem compromisso não tem compromisso comemora bastante 5x3 se aproxima aí da do final da série fiquei trancado do bairro do bairro do bairro do bairro acho que o bairro é de novo do bairro do bairro do bairro do bairro Já foi descolando com cerveja Foi emoção do jogo É só o emprego do velho Bahia Olha como é que ele quer fazer E conversar Olha o que Bahia não faz E de conversar eu não como não Tem que perder Como é que foi dar confiança Tem tudo Para falar sério 6 a 3 Vai que foi dar confiança Terminou por passar uma bola Não tão difícil Agora tem da água Escura não Essa caçaba É nojenta Para mim todas caçabas estão sendo da merda Todas na bola Todas estão sendo nojentas Amém Não 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 vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Mas Vai ser raiva Cai né Mais tarde eu vou Conversa mais tarde Vamos para a troca de defesa né pessoal Bate e enrobe Enrobe Isso mesmo O mundo está pesado na série Bate e enrobe Paz 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 Quase! Quase. Um pouco, né? Olha lá! O que é isso? Olha, rapaz! Fichou, né? Fichou, né? Fichou! Fichou!